A polícia prende um homem acusado de matar a própria namorada. Quem teria ajudado este homem a matar a própria namorada? A melhor amiga dela. Não é a melhor amiga dele. Não. A Dilson e Raquel formavam um casal. A Elisângela era amiga da Raquel. Com uma amiga dessa, você não precisa de inimigas. A investigação tenta descobrir agora por que os dois cometeram o crime. Existe a suspeita de que a Dilson e a Elisângela estavam tendo um caso. Veja comigo. A polícia chegou a Dilson Souza de Jesus, correndo atrás de pistas e com muito trabalho de investigação. O homem acusado de matar Raquel da Costa Ribeiro vinha usando o nome falso. De acordo com o delegado que acompanha o caso, o assassinato tem dois autores. A acusação pesa também sobre Elisângela Carvalho dos Santos, que chegou a ser presa alguns dias depois do crime. Antes do crime, eles estavam num bar próximo à casa da Elisângela. Neste local, fizeram consumo de bebidas alcoólicas. Após o crime, eles foram para a casa da Elisângela, local onde a vítima foi encontrada morta. O Adilson fugiu do local do crime. Inclusive, seus pertences ficaram próximos à vítima. Seu aparelho celular, sua mochila, documentos pessoais. E a perícia também que comprova que ele esteve no local do crime e que na casa estaria, além dos três, o marido, que teria vindo para casa antes, encontrava-se totalmente alcoolizado, dormindo no momento em que a polícia chegou. Desde o início das investigações, as pistas já apontavam para Elisângela dos Santos como a principal suspeita. Ela, a melhor amiga da vítima, se contradisse nas versões contadas sobre o crime. Passou 60 dias na cadeia e agora aguarda o julgamento em liberdade. No primeiro momento, a Elisângela apresentou versões contraditórias, alegando que a vítima teria vindo da rua já com uma faca nas costas, quando a perícia comprova que ela morreu na casa. Em seu interrogatório, mudou a versão, alegando que estava na casa com sua amiga e que viu um vulto, possivelmente do Adilson, que teria desferido a faca. A polícia ainda não tem conclusões fechadas sobre a motivação do crime. Mas existe a hipótese de que os dois acusados tiveram algum tipo de envolvimento amoroso. Adilson de Jesus deve responder, além do assassinato, por uso de documento falso. Ele já tinha passagem na polícia por agressão na Lei Maria da Penha. Raquel deixou cinco filhos pequenos, que agora estão sob os cuidados de parentes. A menina mais nova tinha apenas quatro meses, quando a mãe foi morta. Saudade... sempre, né? Sempre. Eu passei 15 dias pra chorar a morte dela. Eu chorei uma noite toda. E desde então não chorei mais. Sinto tristeza. Eu queria que ela estivesse presente. Pra cuidar dos filhos dela, que ela não tem só duas. É cada história, né, minha gente? Você tem um namorado e você tem a sua melhor amiga. Numa vida, ter um namorado e a melhor amiga, você tá bem, né? Você fala assim, poxa, eu tenho uma pessoa que eu amo e eu tenho uma amiga confidente, pra quem eu conto as minhas neuras, os meus problemas. Mas não. Ela tem um namorado que tem uma mente criminosa. E ela tem uma melhor amiga, gananciosa, e que tá de olho no namorado dela. É a combinação perfeita para um crime, para uma trama criminosa que levou à morte esta jovem. É a combinação perfeita para um crime. É a combinação perfeita para um crime.